Design Gallery com toda a linha de Páscoa, olha que lindo, todas as árvores de Páscoa, os coelhos também, todas as linhas, os enfeites de Páscoa, as luminárias de Páscoa também, você pode colocar em uma cortina ou na árvore, fica muito legal, as fitas todas de Páscoa, as almofadas de Páscoa, vários modelos a partir de R$39,90, toda a linha Páscoa aqui na Design Gallery, que bacana, os coelhinhos todos você vai encontrar, aqui também linha Budmire, você vai encontrar linha pra praia Budmire, as toalhas pra praia ou piscina, Budmire também, você vai encontrar toda a linha de toalhas Budmire, aqui duas folhas pra banho, um rosto e um piso conjunto, com as quatro peças Budmire, R$139,90, tem as linhas avulsas da Budmire também, e as linhas todas em cristal, você vai encontrar todos os lançamentos em cristal aqui na Alizaneira, mas chamam uma promoção, que vocês vão gostar muito, termina muito rápido, suqueira, um litro e 800 em cristal, R$99,90, tem os galeteiros da Wolf também, as linhas com a cúpula também, você vai encontrar porta-bolein com a cúpula, as linhas todas, os pratos, os lançamentos todos, a linha prata, tá muito bacana, suplá em cristal com a borda prata Wolf, todos os lançamentos aqui na Alizaneira, mas suqueira R$99,90, aproveite, R$9,10 parcelas de R$9,00, o estado de suqueira em cristal. Toda a linha Wolf, suqueiros da Wolf no dourado, aliás, olha o centro de mesa da Wolf, nessa linha dourada tá muito elegante, também você vai encontrar as linhas das taças com filete em ouro, aqui pra licor, com a bandejinha em aço inox dourada, também R$69,90, as taças Grace com filete em ouro pra champanhe, o conjunto aqui das taças pra sobremesa em cristal, com as colheres em aço inox dourado mate, com a bandeja em aço inox dourada também, R$13,00, preço incrível, R$10 parcelas de R$19,00, as linhas dos copos térmicos da Wolf, parede dupla, vidro e boro-silicato, vem os dois copinhos da Wolf, mais as colheres em aço inox douradas, e a bandejinha dourada, olha que peça elegante, teve um café aqui, R$69,90, e os pratos da Wolf, também toda a linha completíssima, ah, os guardanapos em tecido também, olha que bacana, com ponto a juro, R$12,00, cada guardanapo em tecido com ponto a juro. Poupite eletrônico, olha que bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, olha que peça bacana, divertida, a garotada toda gosta, os adultos também gostam, olha que peça legal, e um preço muito legal, R$39,00, os poupite eletrônico que você encontra aqui na Design Gallery, para mosquitos, para acabar com os mosquitos da sua casa, lâmpada UV, essa luminária é sensacional, pega e mata, olha, tem um aqui, já peguei um mosquito aqui, R$39,90, carrega que nem um celular USB, deixa em um lugar escuro, é fantástico, você vai pegar todos os mosquitos, perenilongo, mosquitos da Dengue, você pega facilmente, R$39,90, está bem bacana com a luz UV, se quiser para mosca, nós temos também para pegar mosca, R$69,90, é muito prático, e pega mesmo, todas as luzes, na rádio churrasqueira, onde você quiser deixar, é muito prático, aqui, aquele ventilador, olha que legal, prático você utilizar, você coloca água aqui, e você deixa mais refrigerado o ambiente, olha que bacana, você pode colocar os jatinhos de água, melhora muito, aqui tem as luzes também, porque tem uma luminária, aqui também, timer, você pode usar com toda facilidade, aqui para você colocar, aromatizar o ambiente, olha que bacana esse ventilador, R$99,90, aqui também, aspirador de pó, sem fio, leve, prático, 120 watts de potência, leve, prático, dá para usar no carro com toda facilidade, mas o principal daqui, filtro EPA, você limpa tudo, e você preserva a saúde da sua casa, é o filtro que é usado nos aviões e nas UTIs, olha que bacana esse ventilador de pó, 10 parcelas, R$19,90, com filtro EPA, sem fio, muito bacana, também os carrinhos slim, para você usar, olha que fruteirinha, usar como tudo, porta tudo que você quiser, multiuso, e aqui em alumínio, a lateral dele, aqui as hastes em alumínio, rodinha, tem o branco, tem o cinza também, R$149,90, termina super com quatro prateleiras, termina super rápido, e aqui, o que é isso aqui? Isso aqui parece o que? Isso aqui é um varal, um varal invisível, olha que bacana esse varal invisível, você coloca, você abre, você coloca, e fica, ele desaparece quando você não está usando, olha que bacana, em alumínio, muito bacana, R$199,90, aquele todo em metal, muito prático, R$199,90, você vai encontrar varal mágico, o varal invisível você encontra aqui na design, e as linhas também dos cortadores de pizza, olha que chegou, tem a lambretinha, que aqui é a scooter, tem a bicicleta também, tudo cortador de pizza, a moto também, e a bicicleta, qualquer peça, R$39,90. E nessa época, muita gente fazendo chocolate, olha que bacana, para Páscoa, a espátula em silicone, que mede a temperatura, você sabe exatamente o ponto, aliás, toda a linha também, as pistolinhas de temperatura também, você encontra aqui na design gallery, toda a linha de utensílios, que você imaginar, você vai encontrar, olha que bacana, a colher para polpa de frutos, para uma mão, ou o que você quiser pegar, qualquer polpa de fruta, muito prático, R$19,90, aliás, o que você imaginar, de utensílio, você vai encontrar raladores de todos os tipos, você encontra aqui na design, os bowls também, raladores, olha que bacana, para você ralar tudo com um bowl, olha que peça bacana, R$69,90, estamos olhando aqui na Marechal, Deodoro, R$10,98, Coração do Gonzaga, também é o Estudar, número 3, próxima com o Celebres, no nosso site, dgpresentes.com.br, novidade todos os dias, aqui na design gallery.